Olá, meus queridos, tudo bem com você? Eu sou a Bia e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês a minha sala nova, gente. Eu vou fazer um tour. Teve um vídeo que eu mostrei onde eu comprei um sofá lá na Lapa. E prometi que ia fazer um tour na sala mostrando o sofá e acabei não fazendo. Então, hoje eu vou fazer pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Então, bora. Pessoal, essa aqui é a minha sala. São as minhas cortinas. Eu vou mostrar pra vocês a minha porta de entrada. Olha que vista maravilhosa. Essa aqui é a porta de entrada. Assim, eu tô com esse espaço aqui, que eu não sei o que eu vou fazer nele ainda. Vou comprar os móveis. Olha, essa é a minha cortina. Vocês viram que eu fiz um vídeo mostrando que eu não comprei ideia. Olha lá fora como é lindo. Vou abrir pra vocês verem a visão aqui. Olha que delícia. Maravilhoso, né? Muita, muita natureza. Olha quem tá ali. Diga bom dia. Bom dia, Paçaca. Diga bom dia pro pessoal. Bom dia, que o sol já nasceu lá na fazendinha. É o Paçaca veio dar o seu bom dia pra vocês. Ela nem demora pra passar pra lá. Então, pessoal, aqui é a entrada, né? Da minha sala. Tá vendo? Daí aqui eu tenho o meu quadro, né? Olha que lindo. É um quadro de fazenda, né? Porque aqui é uma fazenda. Tem um galo, galinha, cavalo. Quer dizer, aqui é um sítio, né? Então, eu gosto desses quadros que trazem essa proposta. Daí aqui a gente tem um som, né? Do meu marido. É um mega som da Sony. Que é um rádio barulhento. Que vai pendrive. Daí esse rack embaixo foi ele que fez. Tem vídeo aqui no canal mostrando. Que bonito, ó. É um barulhão. É bem legal esse rádio. Coloca a música aí. É tush, tush, tush. Aí, gente, o meu piso é uma cerâmica. Ela é muito brilhosa. É uma cerâmica que meio imita um porcelanato. Oi, Paçoca. Ele tem um filtro dos sonhos na entrada. E uma oração na porta, na chave da porta. Aqui eu tenho um relógio, gente. Esse relógio aqui, o meu pai ganhou numa rifa quando eu era criança ainda. E todos os meus filhos aprenderam a ver a hora nele. Olha, ele é... Agora é dez... Cinco para as dez. E ele não era nessa cor. Ele era verniz. Foi eu que pintei ele de branco. Então, ele é muito antigo. Meu Deus, acho que esse relógio tem uns trinta anos, mais ou menos. Para mim, é uma relíquia. Acompanhou ao longo da minha vida esse relógio aqui. Ele tem muito significado. Talvez seja o objeto aqui dessa casa que mais tenha significado esse relógio. E ele é a pilha, né? E tem o divino e a blíblia. Olha só, aqui é uma poltroninha, pessoal. Olha que bonitinha, né? Que delícia. É bem confortável. Muita fofinha creme, né? E aqui a gente tem um banheiro e um corredor. Um lavabo, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui fica a Maria usa, que é perto do quarto dela. E também serve para o... Aqui para o... Para a sala. Daí aqui tem um quadro também de cavalo. Gente, sou apaixonada por esse quadro. Um cavalo branco à noite. Comprei lá do Rio Grande também, 200 pila. Faz muitos anos, mas eu amo. Olha a pintura assim. Lindo, lindo, lindo. Sou apaixonado por esse quadro. Ele fica com um lugar de destaque aqui na minha casa. Quem entra... Já... Está de cara com o quadro. Olha, tem gente lá, ó. Tem gente e cachorro. Os dois. A juba estreia e o caçoca. Mas bom dia para o pessoal. Agora, virando aqui, tem o meu sofá. Maravilhoso, gente. Olha atrás. Esse sofá custou, gente, 7 mil reais. É um sofá de molas em placadas. Olha só, pessoal. Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Ele tem rodinha embaixo. Olha só, que confortável. Ele é de mola ensacada com fibra de silicone. A gente pagou 7 mil à vista nele. Olha, tem rodinha aqui embaixo, ó. Está vendo? Tem rodinha, ele abre. Olha que lindo. É muito confortável, assim. Vira tudo ali. É uma cama. E aqui também, ó. Se você quiser... Olha, ele vai... Facinho. Agora eu vou puxar esse daqui para você. E aí... Eu vou puxar esse daqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Olha lá, pessoal. O que que vira? Eu puxei um pouquinho mais para frente ele. Porque a gente não prendeu esse sofá no outro. Porque para limpar é mais fácil, né? Olha que beleza. Pense... O conforto. As engrenagens dele, ó. São tudo vitalícia. Qualquer peça que estragar, o vendedor vai trocar para nós. Olha que linda. Pense o conforto. Para assistir um filme. Aqui são as minhas cortinas que eu comprei lá no Shopping. Paguei 80 reais cada uma, ó. Ela tem um blackout embaixo. Uma renda em cima. Aqui é um papel de parede lá da Shopping também. Tá vendo? Que linda, né? No 3D. A minha plantinha. Falta o vaso ainda. As minhas plantas quase todas faltam comprar os vasos, né? Aqui é o meu painel. É o meu gatinho de vidro. Olha que lindo. Uma foto do meu filho, da formatura do ensino médio. A minha foto com eles quando eles eram pequenos no Natal. A Blíblia, né? Gente, que não pode faltar. Aqui é a TV. No painel. Nossa Senhora, né? Devota de Nossa Senhora. Um elefantinho. Eu achei linda essa cor, assim. Uma foto nossa no dia do batizado da minha filha. Um joguinho ali. Uma conta pra pagar, né? Querem ver quanto que eu pago de água aqui? Aqui é a zona rural, né? Esse mês veio R$123,00. Aqui o meu notebook. Esse multi-uso aqui que a gente usa. Ali o capacete do meu marido. Não sei se ele colocou ali em exibição. Porque ele sofreu um acidente esses dias. E esse capacete aqui salvou a vida dele. Por isso que ele tá aqui. Aqui eu deixo a minha bolsa, né? Aí essa aqui é a minha sala. Pessoal, esse é o tour pela minha sala. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. De se inscrever aqui no canal. Porque ajuda muito. Olha só. Esqueci de mostrar meu tapete fofinho. Olha só. Então, um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Olha só.